Os requisitos necessários à boa execução do contrato podem e devem ser exigidos em qualquer modalidade licitatória, inclusive o pregão. Ser necessário e indispensável para a boa execução do contrato podem constar de qualquer edital de licitação, em qualquer modalidade, inclusive o pregão. A Constituição Federal obriga que as contratações se façam a partir de requisitos indispensáveis. Esse é um dever constitucional que nós recebemos. Indispensáveis ao cumprimento das obrigações, ou seja, a partir de requisitos mínimos necessários. Assim, definidos os requisitos indispensáveis, o foco dessas contratações deve voltar-se à garantia dos resultados. Fixo requisitos técnicos que têm de ser obedecidos pela execução do contrato, para o licitante, para as tecnologias que lhe oferecem, para os processos que lhe devem ter. E a partir daí eu planejo a gestão do contrato focada no resultado. Os quais devem receber definição precisa, métrica adequada e ser objeto de monitoramento na fase de execução, a fim de subsidiar os pagamentos ao fornecedor. Essa estratégia, sim, além da conformidade constitucional ilegal, é capaz de oferecer melhores serviços à administração. Nós verificamos muitos, muitos e muitos casos de licitação técnica e preço, em que os requisitos eram pontuados na proposta técnica e não eram exigidos na execução do contrato. Eu pergunto aos senhores, em que esses requisitos pontuados serviram à administração? Nas licitações do tipo técnica e preço, por outro lado, a administração admite pagar mais caro por soluções diferenciadas e supostamente melhores. Porém, as fiscalizações do DCU têm concluído que as qualidades técnicas adicionais oferecidas pelos licitantes, com frequência não se justificam pela sua relação custo-benefício. E muitas vezes, ou ela, na prática, não existe, ou a organização contratante não tem condição de usufruir adequadamente delas e transformá-las em benefício real. Pode-se certificar com o caso de organizações públicas, sem qualquer tradição em qualidade de processo de software, e que, no entanto, conduz licitantes por meio dos modelos de avaliação CMMI e MPS-BR. Supõem tais organizações que a qualidade do fornecedor, por si só, será garantia de bons produtos. Mas esquecem que a qualidade do produto do software começa sempre na formulação do negócio, e suas diretrizes e dos requisitos do negócio. Portanto, o sucesso da contratação depende da maturidade interna em gerência dos requisitos do negócio. E da gestão do processo de software, muito antes de depender da qualidade do fornecedor. É claro que a qualidade do fornecedor é o produto, mas ela não é a vasta. Por outro lado, os mecanismos providos pelo pregão eletrônico permitem estabelecer os critérios detalhados de qualidade indispensáveis à boa contratação. Esses devem estar previstos como obrigatórios, não é? Se são indispensáveis, tem que estar no contrato, e não é requisito de contrato assim. Como exige a Constituição? Realizar o certame segundo o movimento cérebro é uma vantagem do pregão. Qual é o administrador aqui que teve que repetir uma concorrência e teve que esperar mais de 45 dias? O pregão, eu preciso esperar oito dias úteis, ou aquele prazo inicial for fixado? O pregão se resolve em uma única audiência pública, em uma única fase de recurso. O pregão favorece a competição, e por isso a obtenção de preços melhores para a administração. Além disso, com essa simplificação do procedimento, o pregão reduz muito os custos operacionais de uma licitação, que são altos, todos nós sabemos. Há licitações que demoram meses, às vezes anos, até que se tenha uma edital que se possa publicar. Isso envolve custos altíssimos. Não se pode tomar como verdadeira a afirmação corriqueira de que o pregão conduz a contratações de menor qualidade ou até mesmo ruins. Quando isso acontece, geralmente decorre da especificação inadequada dos requisitos de qualificação técnica indispensável e desejável. Mas não de defeito na sistemática do pregão. Portanto, investir na melhoria do processo de planejamento minucioso das contratações de TI por pregão, na capacitação de pessoas para executado, e no aprendizado de especificação de requisitos, parece-me ser a atitude técnica e juridicamente correta, e mais produtiva para alcançar contratações de mágica da junta.